Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é um trecho, na verdade, de um vídeo bem maior que eu fiz, já faz um tempo. Mas exatamente por ele ser grande, eu gostaria de destacar esse pequeno trecho. E ele é onde eu demonstro como você pode dar uma sobrevida para um vídeo que está escuro, ele não tem mais emissão. Claro, tem os limites, você não consegue fazer isso com qualquer tubo, mas ainda assim você consegue dar uma sobrevida para um tubo já antigo, raro, que esteja esgotado ou já cansado. Vale a pena destacar e fiquem aí com o trechinho do vídeo. Depois, né? Bom, aqui ó, tá ligado. Só tá muito lento para acender, hein? Ó, apareceu um pouquinho do vermelho, dá para ver, né? Nossa, tá péssimo, esse tubo tá péssimo, né? Olha, a princípio parece que tem um pouco de verde também. Lembrando que o brilho e o contraste já estão no máximo, né? Tá bem ruim esse tubo aqui, hein? E esse tubo aqui, ele já é recondicionado. Ele é datado de 1983, recondicionado. Bom, acho que ele não vai melhorar muito mais do que isso. Aí, ó, depois de uns 5 minutinhos o tubo ficou assim, ó. Tem verde e vermelho. O azul parece que não tem nada. Ou se tiver, tem muito pouco. O azul que parecia que dava a emissão melhor, não tá nem fazendo cócega aqui, né? É um torno branco e preto. Tá avermelhado. Ele tá até que ele dá um contraste, ó. Ó, aqui tá... Agora ele tá melhorando. Tá péssimo também, né? Claro, precisaria dar um ajuste, um retoque, mas tá ruim. Tá escuro. Aí, aqui na filmagem, ele clareia um pouco, mas aqui tá isso. Bom, então, pessoal, eu já que pra jogar fora esse tubo, vamos dar uma brincada com ele, né? Eu desconectei aqui o filamento original da televisão e liguei aqui um fio enrolado no fly. O pessoal fazia isso antigamente pra dar uma sobrevida pro tubo, né? Pra sobrevida, né? Pra continuar utilizando o tubo por mais um tempinho, né? Eu já comecei, geralmente vai de 3 a 4 espiras. Eu comecei aqui com 4. É... Pra... Eu como o tubo tá muito ruim, né? Acho que vai ser um bom... Até isso não vai dar nem cheiro. Vamos começar com 4 aí. Bom, o filamento acendeu, mas parece que acendeu fraco, né? Tá aceso. Ó, em princípio não mudou muita coisa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais 2 espiras aqui. E vamos ver como é que vai... A azul, na verdade, parece que melhorou um pouco, né? Eu vou aumentar mais 2 espiras e vamos ver o que vai acontecer. Tá aí mais 2 espiras. Vamos ver. Se a gente vai obter algum resultado, né? Vou ligar a TV. Aqui o filamento acendeu. Aí, ó. Já tá mais... Mais forte. Mas ele tá inteiro... Aí, ó. O tubo tá inteiro, mas... Claro, né? Só que as cores agora até que estão legais. Tirando esse vermelhidão, né? Branco e preto. Até que tá com bom contraste. Aí, ó. O verde tá bonito, o amarelo também. Tá aí, pessoal. Eu regulei aqui o... O nível de fundo aí do vermelho, né? E eu me equivoquei. Ele tava quase na metade da excursão. Tô ficando louco. Vamos ver o que vai acontecer aqui na tela, né? Aí, as cores até que estão legais, né? Ele ainda tá um pouco avermelhado. Não acho que não. O branco, ele tá um pouco creme, né? As cores estão bacanas, ó. Ele tá com contraste legal. Isso aqui é uma questão de regular aqui o... Perdão. É uma questão de regular aqui o... O tubo, né? Vou diminuir aqui um pouco o verde. Ele fica avermelhado. Então, eu vou ter que subir o azul. Ah, claro. É. Não dá muito pra... Mexer muito. Aí, no vídeo, eu tô... Aí, na gravação, eu tô percebendo que... Parece bem cinza, né? Mas aqui comigo não tá muito legal, não. Vamos deixar assim, mais ou menos. Subir um pouco aí a cor. Ah, até que ficou bonito aí, ó. Ficou legal. Só que o tubo tá com... O filamento tá em... Sobre tensão, né? Sobre tensão. Ele aí aguenta mais um tempo. Aguentaria mais uns tempos aí, né? De repente, até... Alguns anos, talvez. Aí, com pouco de sorte. Mas é isso aí, ó. Tá? Eu vou ver se eu coloco um vídeo. Estoura não. Deixa eu ver um vídeo bacana. Eu vou colocar o vídeo de sempre, hein? Então, não tem problema de... Copyright, né? De flag. Aí, o tubo... Você olha assim, a imagem... Ela tá estranha. Você percebe que tá estranha. Mas não tá... 100% ruim, não. Os brancos, né? Você vê que não atinge direito. Agora temos oito espiras. A tensão aqui no filamento vai tá bem alta, né? Vamos ver aqui como que tá a imagem. Espero que não acabe a brincadeira cedo, né? Aí, a tela já veio rápido. Agora o... Ó, o branco tá legal agora, hein? Agora o branco tá legal. Ficou bem legal. Vou baixar um pouco até o brilho aqui, porque ficou bem forte o brilho. Dá pra gente baixar e regular um pouco. Opa! Tá dando... Tá dando bug no negócio aí. Acho que eu dou o controle aí, que tá mexendo o controle. Eu vou colocar uma animação aqui, simples, só pra gente... Conseguir avaliar o funcionamento dele, né? Sem ser com barras. Ah, bacana, viu? Olhando assim, você percebe que o tubo tá... Um pouquinho estranho, né? Mas você não diria que ele tá tão gasto, né? Ele tá até que bem... Ah, tô vazando um pouco de alta aí. Ó, olhando de frente... Engana bem, viu? Engana bem. Ele não desce muito o brilho, né? O brilho não desce total. Aí ficou interessante, viu? Interessante. Agora... A tensão aqui no filamento tá a toda. Acho que tá dando até uns pipocos dentro do tubo. Vamos... É isso aí, né? Acho que não tem mais como aumentar aí a tensão. Já tá até no limite, a gente pode ver que... Acho que eu tava dando até estaldo dentro do tubo, né? E aí, vamos... Bom, é o seguinte. Eu vou desmontar esse tubo aqui. Vai pro lixo, né? Não tem mais o que fazer.